E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo no brinquedo com a gente achando balões! Então vamos lá, peraí Peraí, tem que dar uma coisa pra voltar O bebê tá tudo não, né mãe? Pronto, puxar Então, como eu falei que eu ia encher balões, peraí Vamos sentar pra cá Tchau Então vamos lá Então vamos lá Primeiro é o amarelo Hoje eu tô com o amarelo Bota o toio aí, Raquel Não vou Em casa Não vou tentar amarrar Porque eu não consigo Ô mãe, vai amarrar o balão aqui pra mim Eu vou deixar ele murcho, gente Vou deixar ele murcho Porque eu não consigo amarrar ele Ou porquê Paz, vai amarrar aqui o balão Tu sabe cadê aqueles pés do sofá, sabe? Hoje não tem sair Hoje não tem sair Ficou uns aqui Ficou uns aqui Faz uma coisa dela aí, ó Vou fazer que eu tava dando uma nota ali Ai meu Deus Que difícil Nossa, nunca vou aprender a amarrar o balão Pega Pega Encheu? Enchei Gente, enquanto a minha mãe enche o outro Eu vou encher isso aqui Não enche tudo não Olha aqui pra você ver, ó Você põe o segurador dedo e dobra assim Não enche tudo não É bom que depois você... Olha aí, ó Esse é bom que ela é bem pra aquecido Pronto, achei a imagem Tá ficando fraco? Não Tá aqui, né, Carla? Já deu, já tá lá Amarra aí Já é quando as colheres tu botou? Oi? Quantos dias tu botou? Um e meio Mas... Não é muito cheia, né? Pega É Mãe, ó Mãe, ó O que é a mãe? Tem o que a mamãe falar pra você não encher tudo? Depois você quer que eu tenha Gente, eu vou encher só dois Porque senão o vídeo fica muito grande E vocês talvez não da de ver muito Vocês canso, 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 canso É o churro, ó churro Churro, tô vindo Churro, tô vindo É mais fácil Então, eu vou encher o pé de água Não, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo não Vou fazer o negócio aqui Então, vamos ao vídeo, tchau!